Eu queria que vocês começassem, principalmente, né, Fernanda, talvez, assim, que é a da nutrição, explicando a diferença entre esses dois distúrbios, por favor, Fernanda. Sim, do aspecto nutricional, Márcia, nós temos os dois problemas. Inicialmente, passando por um princípio psicológico, tá? E esse princípio psicológico resulta em uma deficiência nutricional, tá? É, do ponto de vista nutricional, a anorexia, né, que seria o estado de magreza, né, onde a pessoa apresenta, em visão, um índice de massa total de 15,5% de uma composição corporal normal, então, a pessoa bem magra, com os ossos bem aparentes, isso se não tratado, né, com uma equipe multidisciplinar, parte-se muito mais por uma questão de distúrbio mesmo hormonal, em todo o sistema hipófise, hipotálamo, suprarenal, que é um sistema que regula hormônios, resumindo, tá? Então, o que que acontece? Na nutrição, a pessoa tendo essa deficiência, ela tem um distúrbio nas sensações de fome e saciedade, tá? Onde ela se sente com muito mais saciedade, então, ela não consegue mesmo fazer aquela ingestão normal de alimentos, né, não é que ela se abdica, e ainda assim, ela tem um distúrbio psicológico de ter uma imagem distorcida no espelho, que ela sempre se vê em obesidade. Vamos, para a Grazi explicar essa parte. Isso aí, a Grazi vai explicar essa parte, mas assim, na nutrição, o que que acontece? Essas pessoas estão muito mais susceptíveis a um quadro de, um agravante mesmo de saúde do que o bulímico, por quê? Não comendo, a pessoa começa a ter carência de vários nutrientes, aí a queda de, por exemplo... Anemia, várias... Isso. Consequências, né? Isso, e a consequência mais grave diagnosticada é o óbito mesmo, por carências nutricionais. Nossa, gente, é incrível, né? E até psicológica, né, Márcia, porque ela entra num quadro depressivo tão grande e ela vai se, né, se deflagrando mesmo corporalmente, que a mente não suporta, e aí pode vir ao óbito sim, né? A questão emocional é muito importante, né, familiar, perceber, ver o comportamento, porque dá os sintomas, né, e tem os sinais, e a partir disso dá pra você ter uma intervenção, né, de um profissional, não a força, porque a pessoa ali, ela acha que ela tá normal, mas na realidade ela tá adoecida psiquicamente. Verdade. Então tem que ter esse cuidado, esse zelo, né, principalmente pra quem tá próximo, a família, pai, mãe, né, que é uma idade mais ou menos de 12 a 18 anos, que começa a aparecer muitas vezes, então ter esse cuidado mesmo com o adoecedor, né, que é o corpo, que é a imagem, né? Tem que ficar de olho, né, os pais tem que ficar de olho, quem tá ao redor tem que estar de olho, a gente vai falar da bulimia, até porque daqui a pouco também, só fazer uma pergunta pra vocês, é, o que causa, o que causa anorexia? A pessoa, ela tem uma tendência fisiológica mesmo, esses hormônios estão faltando, ou começa pelo psicológico e vai pro físico? É multifatorial, né, Graciela? Sim, sim, eu acho que pode ser uma questão emocional, né, da percepção dela mesmo, da história de vida da própria pessoa, né, de uma rejeição mesmo dentro da sociedade, dentro da família. Autoestima baixa. Autoestima muito baixa. Então a gente precisa ter esse cuidado, essa percepção, né, porque o sinal vai aparecer e aí é hora de agir. Aí voltando, fazendo até esse viés, aí vem a diferença também do ponto de vista hormonal, porque já o anorexico, acaba que o próprio sistema orgânico, metabólico, começa a desencadear fatores. Já o bulímico, geralmente ele tem uma sensação de fome e saciedade tão controlável quanto pessoas normais, o que vai levá-lo a sofrer e tentar ter métodos purgativos para expelir aquele alimento, que o anorexico não tem tanto trabalho de fazer, porque ele já, o sistema contribui pra não comer. Ele recusa, né, é um bloqueio que ele não come, não alimenta justamente pro corpo responder. E aí vem a questão, né, de ser magro. É como se ele não aguentasse comer, né, você falou no princípio, explicou. Exato. É como se ele fosse comer, ele tá sempre cheio, o anorexico, ele tá sempre cheio. O bulímico, não, ele come direito, come normal, mas depois ele vai, enfia o dedo na garganta, vamos falar assim, bem claramente, né, pras pessoas entenderem, enxergarem, e ficarem atentas em casa, principalmente os pais, né, os adultos. E a bulimia também começa 12 anos nessa faixa etária ou tem uma faixa etária diferente? Não, é mais diferente. Ela começa aos 16, aos 28 anos, e aí a pessoa, ela vai naquela ansiedade de comer, e depois ela tem essa culpa, né, aí eu comi e se sente culpada, e aí vem pra tentar colocar pra fora. Muitas das vezes o corpo não mostra como a outra questão, né, que é magra, já é aparente, a bulimia não. A pessoa tá normal, até mesmo pega mais peso, né, e aí vai nesse sistema, come, põe pra fora, come, põe pra fora. E vira um ciclo, né, vicioso, porque ela engorda um pouquinho, ela fica mais culpada. Exatamente. Aí ela vai vomitar mais, ela vai, então, entrar num sistema que é muito difícil, na verdade, é impossível ela sair por si só, né? Exatamente. E aí que vem exatamente, uma outra diferença é a diferença física, porque o anorexico, ele tem essa carência de alimentar, então ele só vai perdendo estrutura. Já o bulímico, como o sistema já está normal, né, então ele mantém o corpo normal, o contrário do anorexico, ele tem sintoma de orgia alimentar, que é alimentar em excesso, e aí vem o sentimento psicológico de culpa, ele vai tendo os métodos purgativos, que são laxantes, diuréticos, excesso de treino físico também é um quadro de bulimia, tá? Porque tem pessoas, por exemplo, que não sabem que são bulímicas, mas acaba de comer em excesso, vai pra uma academia, vai correr, então é um outro método que as pessoas não comentam em artigos, em dossiês científicos, mas também a bulimia. E na verdade, a gente tem um conjunto de coisas, não quer dizer que só a pessoa que está malhando muito, porque comeu um pouco mais do que devia, vai malhar pra compensar, não quer dizer que ele é bulímico, né? É claro que tem todo um contexto, por isso tem que procurar profissionais mesmo, né? A pessoa que percebe, por exemplo, as pessoas adultas, irmão, parente, que está do lado de alguém, e percebe como agir, como agir? Falar com a pessoa adianta? Adianta tentar abrir os olhos dela, conversar? O que a gente faz? Tem alguém perto da gente assim? Sim, o que acontece, Márcia? Muitas vezes ela acha que aquilo é normal, que ela está normal. Então, o ponto inicial é o quê? É a percepção familiar, um amigo, né? Quem estiver mais próximo, começar a aproximar no sentido de quê? De colocar, vamos procurar uma nutricionista, vamos ver como que é isso, entrar aos poucos, porque muitas vezes, se você for pro embate, é muito pior, porque a pessoa já está na negação, né? Daquele sintoma, daquela doença. Então, se você for e obrigá-la a fazer um tratamento, ou até mesmo uma internação compulsória, é muito arriscado. Por quê? Porque ela não vai ter essa aceitação. E aí vai ser um quadro pior, né? Naquele sentido, porque psiquicamente ela já está adoecida. É verdade. Agora, uma coisa interessante também de ressaltar, é como que se nota numa família que a pessoa apresenta esse quadro. Exemplos clássicos, está a família reunida para alimentar, a pessoa se nega a alimentar junto com a família. Sempre quando tem esses episódios, a pessoa tem uma certa fuga. Arruma desculpa. Isso. No quarto, por exemplo, arrumando o quarto dessa pessoa, por exemplo, se nota sempre a presença de medicamentos, de laxativos, diuréticos, né? Muitos suplementos para diurese, termogênicos. Isso, bulímico. Isso, bulímico. Bulímico. Isso. E você vê que a pessoa, assim que ela acaba de almoçar, ela sempre vai ao banheiro prestar atenção nos movimentos, né? Então, isso já é um quadro para se notar a bulimia. Anorexia, geralmente, são pessoas que colocam no prato, a pessoa come pouquinho. Então, é mais fácil de diagnosticar em família do que o bulímico. E muitas vezes ela nem consegue sentar à mesa. Exato. Porque o próprio cheiro já incomoda ela, ela já se retira do ambiente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.